Música Beleza, após um dia de chuva e é com esse pôr do sol maravilhoso Que eu quero compartilhar com vocês Esse pedido de móveis entregue aqui na cidade de Nova Granada Segue as imagens Música Olá meus amigos, beleza? Uma boa véspera do empregador a todos vocês Olha essa cadeirinha azul dark, que coisa linda pintora eletrostática champanhe Esse é o resultado do dia mais uma produção realizada pela Junco, utilizando móveis e decoração E essa banqueta? Para vocês que não viram, olha só o resultado dessa banqueta Ela era em uma outra forma, sem esse encosto, sem esse tipo de estofado E a pintura era prata A gente pintou em eletrostática preto, fez estofado mais alto, mais moderno E olha só que móveis que estamos produzindo, galera Olha só que coisa linda e maravilhosa Feito o encosto, a gente fez o artesanato também em Junco, estona do Olivo Uma cor muito linda, muito moderna E um artesanato bem contemporâneo que eu come aberto Pessoal, se vocês quiserem saber mais informações de móveis índios como esse Entrem em contato e saibam mais!